Bom dia, hoje é um dia de alegria aqui no município Para nós como gestores, há mais de 10 anos não se era feito um leilão no município Nós sabemos que a forma legal de estar fazendo descarte de todo o patrimônio é o leilão Então organizamos a partir de fevereiro correr atrás para que esse leilão acontecesse E aí é toda essa parte burocrática para ser feita, mas deu tudo certo E hoje está aqui realizando o leilão aqui no nosso município Então assim, são ferro velho, são sucatas, são veículos que não compensam para o município para arrumar Fora isso, a gente sabe que descarte de ar-condicionado, material eletrônico Então assim, que acaba acumulando nas secretarias E aí hoje nós vamos ter a oportunidade do município vender, ganhar o dinheiro para ficar como recurso próprio Para a gente poder investir e comprar coisas melhores E está desafogando aí a secretaria Bom, Angelita, a gente sabe que esse valor vai ser revertido aqui para o nosso município E é importante a gente destacar e deixar claro para a nossa população Que a prefeitura não está medindo esforço de agarear fundos E essa é uma forma e de um jeito ou de outro acaba desafogando aí o pátio Sim, sim, a gente quer que as coisas aconteçam Então assim, a forma legal de a gente estar descartando esses bens, esses veículos Enfim, tudo que foi colocado no leilão, a forma legal E com isso está sendo revertido em dinheiro para a gente Para que a gente possa investir aí E quer seja em veículo, quer seja em material permanente, enfim É importante destacar que o município recebe hoje não apenas pessoas interessadas em comprar Aqui do município, mas da nossa região e até de outros estados Sim, né, fiquei surpresa, né, nunca tinha acompanhado o leilão assim de município E nós aqui estamos recebendo pessoas de outras cidades, de outros estados Tem de Minas Gerais, tem do Goiás Então assim, é importante também, né, o município vai gerar o dinheiro, vai gerar o imposto E o município só tem a ganhar Obrigado Obrigado Obrigado